O Banco Central, do ponto de vista de governo, a gente é um bicho meio esquisito. Porque, se for olhar no mundo inteiro, não existe nenhum país no mundo... Bom, eu não sei como é na Coreia do Norte, em Cuba e na China, isso eu não pesquisei. Mas não existe lugar nenhum no mundo em que o Banco Central seja vinculado ao Poder Executivo. E, muito menos, faça parte da administração pública federal. Não existe, podem procurar aí. Normalmente é um bicho esquisito. Toda vez que vem um fornecedor, talvez como o EMC, a Dell, a mesma Unisys, querendo posicionar a gente no seu gerente de conta, dá uma confusão danada. Porque, na hora, ele manda a gente para o governo, depois muda, manda a gente para a finança, depois muda... Realmente, a gente é um bicho esquisito. Mas esse bicho esquisito aqui tem uma característica interessante. Ele é fortemente baseado em tecnologia de informação desde que ele foi criado, para ser mais exato, desde 1965. Então, acho que, do ponto de vista da tecnologia de informação, aqui eu estou olhando todo mundo, mas eu tenho a impressão que... Eu acho que a gente é o mais velho, né? Eu acho. Os problemas de segurança de informação da época eram um pouco diferentes. Hoje eles são mais complexos e hoje eles nos dão mais trabalho. Mas uma coisa que a gente aprendeu nesses 54 anos, né? É, 54 anos, né? É que é o seguinte, o moto e o elemento fundamental é sempre o mesmo, que é a pessoa que está usando o sistema, seja o cliente, seja o usuário, seja aquele que o manipula e que o transforma. E hoje em dia você tem um problema muito sério com isso, por quê? Tem uma expressão de quem é da área de segurança aqui, da informação vai entender, quem não é, eu vou explicar, mas não é nada feio não, né? Ela se chama FUD. Quem conhece o FUD aqui? Conhece? É, não sabe não, né? É a fear, uncertainty and despair. Sabe o que é isso? É como se usa vender segurança de informação no mundo. É com medo, as dúvidas e a insegurança. Essa é uma maneira muito usada, mas ela não é a melhor maneira não, porque isso normalmente cria uma confusão danada. E a gente acaba, às vezes, superestimando certas coisas e subestimando outras. Como, por exemplo, alguém falou de ransomware aqui, não foi? Foi. É. Pois é. O ransomware é um grande problema. A gente faz treinamento para a ransomware lá no Banco Central há uns três anos e a gente conseguiu reduzir a taxa de queda, de cair nessas questões, de 70% para menos de 20%. Mas a gente tem que fazer isso todo santo mês. Porque se a gente não fizer isso todo santo mês, a curva sobe. E não tem sistema de computador que dê jeito nisso. Não tem solução de segurança mais brilhante que a MC e a Dell tenham que vai resolver isso. O que vai resolver isso é a educação das pessoas para isso no mundo. Isso existe há muito tempo. Isso é problemático. Então, a gente tenta ser pragmático nesse sentido. Ou seja, o que a gente faz? A gente não quer impedir que as coisas evoluam, porém, a gente tem que oferecer algum grau de certeza e de segurança sobre o que nós estamos fazendo. Então, tem que ter esse equilíbrio, tem que ter esse balanço. E esse balanço é complicado. Ele não é fácil de se trabalhar. Então, nós trabalhamos com o que nós chamamos de apetite de risco. Ou seja, dada uma situação, dado um sistema, dada uma necessidade, qual é o apetite de risco que a instituição quer ter? Ou o que ela tem em relação àquilo? E aí nós vamos trabalhar. Nós temos a felicidade de ter uma área de segurança da informação muito sólida, consistente, bem treinada, eu bati na madeira aqui, e não temos muitos problemas. Mas a gente sabe que existem os problemas. Então, a gente não vende a solução absoluta para eles. E eu acho que essa é uma coisa que tem que ser muito tratada nas nossas instituições. No governo federal, muito mais. Eu não sei a qualidade das áreas de segurança de informação, nem se elas existem em vários órgãos. Eu conheço de alguns com quem a gente trabalha mais diretamente. Eu sei que são muito sólidas, mas a gente sabe que essa não é a situação. Então, a gente tenta, nós tentamos nos organizar e vender para a autoadministração e para a sociedade aquilo que nós podemos entregar do ponto de vista de segurança. É assim que a gente pensa e é assim que o mundo vai caminhar. Vai ter problema? Vai. Vai ter erro? Vai. Vai ter falha? Vai. Você tem que ter medidas adequadas para evitar grandes prejuízos nesses problemas e que as pessoas estejam cientes dos riscos que estão correndo. Eu vou até citar. O caso foi interessante do certificado digital. E eu até vou aproveitar aqui. Eu falo muito. Então, quando vocês quiserem que eu pare, eu vou parar. Mas eu sou disciplinado. Se você pedir para eu parar, eu vou parar. Bom, o caso do certificado digital é muito interessante. Por quê? Porque o certificado digital te dá uma certeza muito grande sobre certas coisas, mas, em compensação, a complexidade dele é maior. Eu não consigo, em tese, enfiar um token nisso aqui. Consigo? Já consigo? Já consegue, não é? É, mas olha só. Eu tive que pagar 300 num. Entendeu? Então, olha só. Vai quarentão? Beleza. Bom, o caso é, ele dá uma segurança absoluta, mas ele tem uma complexidade. Então, a gente montou alguns modelos que não dependem de certificado digital, que são interessantes, que são seguranças fortes. Vocês podem ir no Banco Central e digitar lá na busca registrato e você pode ter acesso a todas as informações que você tem, os seus relacionamentos no sistema financeiro, as dívidas que você tem, sem precisar usar um token com segurança forte. Acredite, é com segurança forte. Por quê? Porque é um processo de confiança. Eu confio no Banco. Eu vou te interromper aí, só um minutinho, porque eu acho que confiança digital a gente vai deixar para uma outra pergunta. Para uma outra pergunta, não é? Pode ser? Para a gente fazer a rodada? Pode, mas é que isso aí só serve para dizer o seguinte. Então, você tem que pensar fora da caixa. Aí, o ponto que a gente coloca é o que a gente ataca. A gente tem que atacar aquilo que é realmente o problema. O cadastro de lojas online, que vocês falaram que simplifica, a pergunta é, a loja vai querer abrir mão do cadastro? Ela ganha dinheiro com o cadastro. Então, você pode oferecer o melhor certificado digital para ela. Ela quer saber que cliente é aquele para vender aquela informação. Então, por isso, criou-se uma lei geral de proteção de dados, que é baseada em uma lei europeia, para resolver exatamente esse problema que o mundo informatizado novo trouxe. Como é que o Google ganha dinheiro e como é que o Facebook ganha dinheiro? É vendendo essa informação. Certo? É isso mesmo. Então, quer dizer, nós que estamos lá no Banco Central, que nós temos que cuidar do mercado financeiro, o mercado financeiro está aí para ganhar dinheiro. E está aí para diminuir seus riscos. e cabe a nós, aqui que fazemos a supervisão, saber qual é o equilíbrio que eu dou do risco que a sociedade, de uma maneira geral, quer correr do ponto de vista financeiro e o que tem que ser feito para que os negócios possam ser feitos, possam ser modernizados e as coisas possam funcionar. Então, é uma questão meio complexa que não é trivial. Eu acho que os colegas do ITI, o colega do GSI, nós, outros reguladores, têm uma função muito importante de dizer para o mercado, o mercado, o apetite de risco do Brasil nesse sentido para essas coisas é este aqui. Então, dentro desse limite, corra, porque se você não correr, ele vai ficar parado. E se ele ficar parado, o único lugar em que está tudo resolvido no mundo é no cemitério. Mas aí, a coisa não funciona muito. Você tem que escolher qual o grau de risco que você quer correr. Então, é essa a nossa opinião, é assim que a gente trabalha e a gente está se preparando para isso, porque vão vir os problemas.